PULSO BANDE NEWS COM GUTO GRAÇA O cara segurou o microfone e falou Mais uma, mais uma O pessoal já tá querendo que volte a pista com fita Mas ele não quer largar o microfone É compreensível porque ele faz bem o nosso Sinatra Schneider aí Vamos em frente Vamos em frente Claro que a gente não poderia falar de outra coisa Senão carnaval Porque eu tenho certeza As minhas redes sociais As minhas redes sociais Meu nicho tá muito movimentado nas redes sociais A galera, tem a galera da tristeza, né Do bloco de rua aqui Ah, nossa, achei que ia poder curtir Mas pelo menos o meu nicho tá apoiando Tá querendo, olha, a medicina tem razão Tem a galera revoltada também, Guto Dizendo que essa é uma decisão elitizada Que não faz sentido não ter bloco de rua e ter festinha Tem tudo isso hoje aqui Primeiro a gente tem que entender o que é carnaval Independente se você gosta ou não Não vou falar do volume financeiro Do que traz Não Eu vou explicar na parte que me cabe nesse latifúndio É quando o Rio de Janeiro é mais procurado Em redes sociais Em sites de buscas Ou seja, carnaval Rio de Janeiro É um item que explode no mundo Durante o período do nosso carnaval Pra ver nossa alegria, nossos desfiles Ponto Primeiro contexto Segundo A gente tá falando de uma decisão Que é literalmente tomar temperatura na boca do vulcão Ponto Antes de entrar nos dados Uma opinião que eu tenho que externar Pra gente compreender Que eu não entro em assunto e debate de dois assuntos Um, é VAR sobre impedimento milimétrico Sem ter um chip na bola e no pé E comitê científico Comitê científico no VAR Ou seja, por mais que você esteja usando ali a ciência Eu não consigo entender algumas coisas Mas vamos acatar Mas vamos lá aos dados Pra gente compreender Primeiro Agatha, Pinho e ouvintes O prefeito que sempre teve um hábito De se comunicar muito bem Dessa vez Nessa decisão do carnaval De tentar contemporizar Parece que ainda não foi compreendido Por quê? 58% de quem externou alguma opinião Sobre esse assunto com engajamento E repito, isso não é leitura de hashtag Isso é leitura de máquina De inteligência artificial Ou seja, 58% Não entende por que proibir rua E liberar sapucaí Ponto Esse é o mote Que se tem de compreensão Ponto Outro Antes da gente compreender Que esse assunto ainda vai render muito É que ele não entrou ainda Na chamada bolha política Aquela bolha política eleitoral Que a gente conhece Que envolve o presidente Apoio e defesa Não entrou Ficou Só margeou Foi 8% a 6% Ou seja Esse assunto chegará Em algum momento Na bolha política De fato E vai crescer mais Agora Quem concordou com isso? E expressou 12% Defendendo vários motivos Por quê? Porque tem controle Porque é um ambiente Ou seja Teve gente que externou Cancela tudo Teve 15% De gente falando Que era pra cancelar tudo Lembrando que esses percentuais Que a gente vem falando Não são percentuais Cumulativos Porque eles reaparecem Defendendo a sapucaí Eu pensei que fosse Ser até maior isso Só 2% Com aquela defesa Do que é o nosso carnaval A importância das comunidades Foi tímido ainda nesse momento Isso a gente falou Do resultado Agora vamos falar de algo Que me chamou a atenção Aí eu peço pra vocês Como jornalistas Peço pra que o ouvinte Consiga ajudar A gente a compreender Esse chamado Essa nuvem O cloud De palavras Que vieram juntas Com tudo Que envolvia carnaval E não foi pouca coisa Tudo Acima de 10% Das mensagens Isso que a gente vai falar Elitismo Interesse financeiro Incongruência Hipocrisia Aquele sentimento Contra a emissora E navios e cruzeiros Ou seja Tudo chegou nesse momento E deságua sabe aonde Em trazer um assunto Que vinha saindo Da nossa pauta Que é o covid Trouxe de volta Explodindo E sendo um dos assuntos Que volta a ter procura E volta a ter engajamento Como estava no ano passado Ou seja O covid estava numa latência Nas redes sociais E após essa mistura De carnaval De volta De ômicron Ou seja Ele voltou Com força total Junto com essas palavras Que a gente falou Hipocrisia Interesse financeiro E elitismo Que vieram Circundando Essa decisão De cancelar o carnaval De rua E manter o carnaval Os desfiles da Sapucaíta Eu acho que Quando você fala Quando essa bolha Começa a falar em elitismo Eu acho que essa discussão Já vem desde o Réveillon Porque a partir do momento Que você fecha a Copacabana E para transporte Oito horas da noite Você coloca o Réveillon Para a galera que está ali Ah, não quero aglomerar Tudo bem Mas você escolheu Quem vai participar do Réveillon Quem vai ver os fogos Os dezesseis minutos de fogos Em Copacabana Você restringiu A galera de Madureira A galera que vinha Geralmente da Baixada Fluminense Essa galera não tem transporte Então ela não vai E aí Você trazer esse elitismo Para o carnaval Eu acho que A tentativa, por exemplo Tudo bem Que o Parque Madureira É o único espaço Mas você levar os blocos Para o Parque Madureira Pode ser que de alguma forma Caia um pouco esse elitismo Não sei se eu estou sendo ingênua Mas pelo menos Não vai ficar só Zona Sul, Barra Entende? Vocês entendem o que eu estou falando? É Agatha e Pinho Eu costumo evitar Dar muito menos A minha opinião E mais ver os dados Eu pessoalmente Não consigo ver carnaval de rua Fora de rua Eu acho que a espontaneidade O que sempre marcou o carnaval É a espontaneidade Carnaval de rua Botar dentro Pelo menos o carnaval de rua Carioca Botar confinado Seja num local Num parque Madureira Eu não consigo ver muito sentido Transforma num grande baile popular E vira aglomeração E vira da mesma forma Ou seja Eu não consegui compreender Aí aquela coisa Não compreendo Eu quase que entro Junto com esses 58% Que não compreenderam bem Entende que é uma decisão Que respeitou o comitê científico Mas assim Eu não sei Agatha As carnaval de rua Precisa daquela espontaneidade De rua Daquela espontaneidade Que a prefeitura Aí um mérito Soube vir organizando E foi melhorando O aspecto de carnaval de rua Nesse sentido de organização E sem isso Não sei É minha opinião De como eu penso Carnaval de rua Eu não sei se O pessoal Grande folião Pensa assim É externando um pouco Minha opinião Acho que perde o sentido Você confinar Dessa forma lá É não Eu acho o carnaval de rua Uma festa da democracia Eu acho a festa Mais democrática O carnaval de rua Assim como eu acho A praia extremamente democrática Só que ao mesmo tempo Eu acho que Você colocar Dentro do parque olímpico Dentro do parque madureira O que dá pra fazer Nesse momento O carnaval de rua Infelizmente agora Pinho Eu acho Não é uma realidade A gente não pode trabalhar Com a possibilidade De ter carnaval de rua Ah vai aglomerar Do mesmo jeito Dentro do parque madureira E dentro do parque olímpico Concordo Mas lá você vai conseguir Cobrar por exemplo O passaporte da vacinação Pode dar confusão Pode Mas ainda assim Vai ser uma organização Um pouco melhor Do que você colocar na rua Que você não tem controle nenhum É você fez a comparação Com o Réveillon A análise que eu faço É que a diferença é No Réveillon Você ainda tinha Outras opções Pra moradores De outras áreas Então você teve Queima de fogos Em outros nove pontos Então o cara que tá em Ramos Ele foi pro piscinão Lá na Penha Teve Igreja da Penha Soltando Fogos Sepetiba Flamengo E assim vai Por vários lugares Barra da Tijuca Dessa vez Quando você propõe Levar os blocos Pro Parque Olímpico Ou pro Parque Madureira Independentemente Se isso vai Trair as raízes Do bloco de rua Não vou entrar Nesse mérito ainda Você tá Mais uma vez Selecionando Alguns pontos Aí sim Aliás Você tá selecionando Alguns pontos E tornando Mais complicada Por exemplo A vida De quem tá Acostumado A pegar bloco No centro Da cidade Que aí é o coração Do Rio de Janeiro E é um local De fácil acesso Pra praticamente Todo mundo Ou de No caso Da Zona Sul Parte da Zona Norte Tem até mais Dificuldade de acesso Mas não tem a limitação Dos transportes Que teve em Copacabana Por exemplo No Réveillon Eu acho que Quando citam Elitismo E hipocrisia Agatha e Guto Se referem Ao fato de Aí sim Você tá envolvendo As questões financeiras Porque o bloco de rua O cara ele vai pra rua E ele decide Se quer consumir Num ambulante Ou não Mas ele pode até Fazer ali O ratatá dele Com os amigos Vai no mercado Compra a cerveja Mais barata que tiver Compra um saco de gelo Mete no cooler E faz ali O carnaval Mais barato possível Na rua Sem bloco de rua Imaginando que não Tenhamos parque Madureira Ou parque olímpico E isso não vai ser Bloco de rua Na essência Como o Guto disse Sobram o que? Desfiles das escolas De samba E festas particulares Que aí sim Demandam dinheiro Até pra entrar Você precisa ter dinheiro Pra poder sambar Você precisa ter dinheiro Não é nem Se quiser consumir Pra fazer rir Você vai ter que fazer rir E você Pra poder Dançar Festejar Bailar E fazer o que você quiser Sambar Você vai ter que pagar É aí que eu acho Que tá hipocrisia Eu acho que essa galera Deve estar pensando assim Pô, se não vai ter carnaval De rua Se a covid tá subindo Pra caramba Cancela tudo então Por que o rico pode Ir na festinha dele Se aglomerar E fazer a Omicron Espalhar E quem é democrático aí E tem menos condições financeiras Não pode ir pra rua Aglomerar também E eu acho que isso junta muito Essa parte das festas De você tirar do bolso Pelo menos algum valor Pra conseguir curtir o carnaval Junta muito com o lado financeiro Que você trouxe Que as redes estão falando Só que além de juntar com essa parte financeira Eu acho que eles também O que tá muito em alta nessa parte financeira É a galera que trabalha no carnaval Que ganha dinheiro nessa época do ano São os ambulantes E aí a gente tem inclusive a informação De que pode ser que tenha um edital Pra essa parte Pra essa parcela dos trabalhadores Porque pra eles a festa é muito mais O bloco de rua é onde eles ganham dinheiro É onde 3 por 10 Na entrevista há pouco O prefeito também falou Se a gente conseguir levar um bloco ou outro Fazer aí 4 fins de semana Com 4 desfiles por dia neles Lá no Parque Olímpico Quem vai atuar enquanto comerciante Vai ser o ambulante que estaria na rua E claro, aí vai ter também os músicos Os outros profissionais Que fariam esses blocos na rua E acho que aí Aproveitando e pegando carona, Agatha O elitismo entra aí também Pô, você vai cercear o trabalho De quem depende do bloco de rua Pra lucrar só nessa época do ano Mas vai permitir que as casas de show Bombem cada vez mais Que já são espaços que Já ganham dinheiro o ano inteiro Porque eles vão pegar Todo mundo que tiver O mínimo poder aquisitivo ali Pra pagar o preço nessas festas Claro que vai ter várias faixas de valor Que os turistas vão continuar vindo Exato E todo o público do carnaval Vai migrar pra esses eventos particulares Porque vai ser a alternativa que resta Lembrando, todo o público que tiver O mínimo ali de dinheiro Pra poder acessar essas festas Mas vai ter faixa de preço pra tudo Enfim, vamos aguardar, né senhores Porque o caldo ainda, como a gente disse aqui É a temperatura na boca do vulcão Tá muito cedo O assunto ainda vai entrar na bolha política Ainda vai entrar na agressão direta Emissora que detém os direitos de transmissão Então ouviremos ainda muito sobre esse assunto Fora da bolha, digamos, ainda do momento de susto Do carnaval de rua E a gente vai migrar pra esse assunto Do desfile, da aglomeração Aglomeração que pode, que não pode Inevitavelmente estaremos falando aqui Disso muito em breve Porque é assunto que você já vê com latência nele Ainda não tá aparecendo E você sabe que ele tem o potencial pra isso Ou seja, são decisões complicadas Que envolvem ciência Que a prefeitura ouviu muita gente pra tomar E a gente aos poucos vai tentando compreender Mais até do que aceitar, né Tentar entender um pouco juntos isso aí É o que dá pra fazer, gente Ô Guto, falando em cancelamento de carnaval de rua Que tem tudo a ver com aumento de casos de covid Você mandou aqui pra gente também Que estão crescendo as buscas sobre testes de covid E a gente mais cedo até falava Que os laboratórios hoje estão lotados Fila pra caramba E isso tá refletindo na rede, óbvio Reflete onde fazer teste Onde tem teste rápido Isso aí busca que desde 29 de dezembro Veio aumentando E agora deu um pico absurdo Entre ontem e ontem Desculpa, entre ontem e ontem Com muita busca E a gente tá falando de Rio de Janeiro Esse, no caso aqui, foi pra Aquela, esse dado que eu te passei Foi um dado bem de Rio de Janeiro Que me chamou a atenção Nesse sentido, entendeu? É isso Guto, graças sempre Às quartas-feiras ou Em qualquer edição extraordinária Quando a Agatha chamou Chamar, eu bato continência E tô pronto pra atender Boa Combinado, Guto Beijo pra vocês Pra toda a audiência Um feliz Ainda é tempo Nossa primeira quarta-feira do ano Tempo de dizer Feliz ano novo pra todo mundo Aquele ano novo mais leve Que a gente merece Com mais leveza É só o que eu posso desejar Harmonia, paz, prosperidade e leveza Vamos em frente Pra você também Vamos nessa Com mais leveza